Salve galerinha do YouTube, bem-vindos ao nosso canal, vamos continuar com SFML Biblioteca da Linguagem C, vamos criar um novo projeto aqui, a gente vai estar trabalhando com Sprite Sheets, sequência de imagens, para a gente fazer uma animação, vamos fazer um projeto vazio, a gente dá um nome para ele, vamos fazer os mesmos procedimentos algumas vezes para o pessoal fixar, salvar aqui uma pastinha na área de trabalho, Sprite Sheets, mesmo nome, beleza, ok, vamos pegar as imagens que eu baixei na internet, aqui tem a nossa imagem de fundo, aqui tem os nossos personagens, Mega Man, Mega Man X, beleza, vamos incluir aqui o nosso sfml.graphics.hpp, beleza, vamos salvar o nosso main, mesma pasta, dá um nome aqui para ele, nome qualquer, ok, e vamos continuar, a gente vai criar nossa função principal novamente, o main, finalizar ela aqui com o return, o zero como saída, quer dizer que não houve erros, né, é um padrão aí, a gente vai utilizar o username space, um atalho para o sf, vamos criar uma janela logo aqui em cima, um objeto de tipo render window, chamar de window, a gente faz igual no tutorial passado, né, vamos utilizar o vídeo mode para acertar a altura e a largura, a gente vai colocar um texto aqui, um título, né, chamar aqui de Mega Man X, é isso aí, vamos utilizar imagens, então vamos criar um texture, uma textura, colocar aqui T1 e T2, a gente vai ter as nossas duas texturas aí, a primeira, nós vamos estar carregando as imagens dos personagens, megas.png, a segunda, a gente vai carregar o fundo, né, fundo.png, beleza, agora a gente vai estar criando sprites para as duas imagens, Mega, a gente adiciona o T1, fundo, a gente adiciona T2, belezinha, nossas texturas, beleza, vamos criar um laço para poder manter o programa aberto, while, enquanto a janela estiver aberta, o programa vai estar funcionando, belezinha, window.isopen, também, vamos estar exibindo primeiro a nossa imagem de fundo, tem que ser ela primeiro, né, senão o personagem é tampado, então fundo.setTexture, vou utilizar o mesmo recurso aqui, inteiro, rect, tem um jeito mais fácil, mas vou fazer assim por enquanto, 00,1024x600, vai ser uma imagem bem grande, aqui a gente vai estar exibindo com window.draw, a gente coloca o objeto ali dentro, né, o fundo, é como se fosse o nosso buffer, e a gente vai exibir tudo ali com window.display, belezinha, aqui é rect, né, esqueci aqui, vamos testar para ver, joia, joia, tá aí a nossa imagem, o cenário aí do MegaBank, agora a gente vai criar uma função para controlar, né, função de controle, e vou fazer do jeito diferente, que eu acho assim mais legal, declarei aqui, chamei aqui no meio, no meio do programa, e a gente vai criar aqui embaixo, de tipo void, control, não vai ter nenhum retorno, a gente vai criar um objeto de tipo event, soma aqui de e, e um laço que vai verificar todos os eventos, enquanto window.pog events, a gente coloca o nosso objeto ali dentro, se o tipo de evento for igual ao evento, o evento close, que é quando você clica no x da janela, ele vai fechar o programa, né, ele vai fechar a janela, fechando a janela, ele sai do while de cima, ele fecha o programa, vamos testar para ver, joinha, beleza, agora a gente vai exibir os nossos personagens, né, vamos exibir o primeiro para a gente começar, Mega.7 Texture Rect, dessa vez, a gente vai pegar a posição inicial do retângulo, que vai ser o primeiro personagem, personagem, posição 00, 0x, 0y, o tamanho do personagem é de 100x104, e para exibir, a gente vai exibir ali, com window.draw, coloco o nome do objeto no meio, e vamos testar, joia, joia, apareceu ali, apareceu na posição 00, né, porque eu não escolhi uma posição para ele, vamos dar uma olhada aqui nos nossos sprites, eles são de 100x104, né, então quando eu aumentar 100 nessa posição, eu vou pegar o outro personagem, quando eu aumentar mais 100, eu vou pegar o outro, e assim por diante, belezinha, a gente passei em todos os sprites, a gente vai ignorar o último, que o último, quando ele estiver parado, e vamos testar, se eu adicionar 100, eu vejo o segundo, se eu colocar mais 100, eu vejo o terceiro, se eu colocar mais 100, eu vejo o quarto, e assim por diante, belezinha, dessa forma a gente pode estar navegando ali, entre os sprites, vamos estar posicionando o nosso personagem lugar certo aqui, né, mega ponto set position, a posição x, a posição y, vamos criar essas variáveis, né, que eu não criei ainda, criar aqui como global, px com 200, py com 242, belezinha, vai ficar bem rente ao cenário, vamos testar, ó, beleza, a nossa primeira imagem, né, então vamos aqui na função dos controles, e vamos estar movimentando o nosso personagem, a gente vai fazer do jeito diferente, vamos utilizar o keyboard, dentro dessa classe, vamos utilizar o isKeyPresetKeyboard, vamos pegar a constante left, que é para a esquerda, e caso eu pressione em left, a posição x vai estar voltando, né, o personagem vai estar vindo de 8 em 8 pixels, só que, ele vem super rápido, porque a gente não fez a função do tempo, deixa eu colocar aqui para a direita, caso pressione para a direita, o x vai estar ganhando 8, vamos testar, jóia, jóia, só que está muito rápido, né, então a gente vai criar o nosso sistema de tempo, que vai ser diferente também, eu vou colocar aqui, para quando eu pressionar, ask, escape, né, ele saia do programa, ele fecha tudo, utilizar o exit 0, uma forma diferente de estar fechando o nosso programa, jóia, jóia, agora a gente vai fazer a função de tempo, a gente não precisa do time.h, porque eu acho que o sfml, já tem ele incluído dentro, então vamos utilizar aqui, o objeto clk, o nosso clock, vamos criar uma função de tempo para isso, né, chamar aqui de timer, timer em maiúsculo, eu posso estar declarando funções, que nem eu declaro variáveis, né, desde que seja do mesmo tipo, ali é void também, então vamos criar ela aqui embaixo, e tipo void, timer, a gente vai declarar as variáveis de delay, que é o tempo que a gente quer que seja o atraso, vou colocar 0.011, e uma variável de controle, vai ser o nosso timer, começando com 0, quando a função for chamada, ele vai entrar no loop, enquanto o timer não chegou, no tempo que passou ali, né, o delay, ele vai ficar preso aqui, dessa forma ele vai dar um atraso para o nosso programa, a gente vai estar utilizando, a função, get ellipse at time, no modo de segundos, né, vamos estar guardando, esses valores dentro do time, start aqui o nosso clock, e eu vou estar adicionando, esse tempo passado aí, para o nosso timing, quando ele for maior que o delay, ele sai da função, e aí o nosso programa continua, vamos testar 100, bem rápido, e agora quando eu chamar o nosso timer, joinha, agora a gente tem, uma velocidade, razoável, né, reduzida, bom, agora a gente vai fazer a animação, vamos fazer a animação do nosso personagem, vamos estar trocando os sprites, eu vou criar uma variável, chamar ela de move, e aqui dentro da função dos teclados, toda vez que eu for para a esquerda, ou para a direita, eu estiver me movimentando, eu vou estar aumentando, esse move, é um contador, quando ele for igual a 5, são 5 sprites, ele volta a ser 0, né, ele vai mostrar todos os sprites, vai começar de novo, aqui, eu só coloco, a minha variável move, multiplico ela pelo tamanho do personagem, então ele vai estar pulando de 100 em 100, joinha, vamos testar para a gente ver, que ainda tem um probleminha, beleza, só que eu coloquei o personagem dele parado, eu tenho que tirar ele, são só 4, na verdade é 5, é de 0 a 4, vamos ver, outro detalhe é que está muito rápido, a gente já sabe como controlar, a gente fez no AlexKid, vamos estar multiplicando, o número de passos, vou colocar aqui 19, e a cada 4 passos, ele vai trocar de sprites, é o move dividido por 4, dessa forma, ele vai trocar de uma sequência, bem bacana, é joia, agora está bom, bacaninha, só que ele não está parando, com a imagem, então a gente vai fazer aqui no tutorialzinho, do AlexKid, vamos estar setando, o move para 22, caso eu não esteja indo, nem para a esquerda, e nem para a direita, beleza, agora eu tenho que colocar, essa condição aqui embaixo, se caso o move, for maior que 19, e o move for diferente, de 22, aí ele vai para zero, beleza, agora sim, o nosso personagem, fica na posição parada, quando não estiver andando, bacana, beleza, até aqui não era nenhum segredo, né, bom, para a gente poder virar o personagem, nós vamos ter que criar um flip, eu vou criar uma variável aqui, chamada de flip, começando com o falso, e assim, como eu flip, eu inverto a posição inicial, do meu personagem, ao invés de 100, eu vou colocar menos 100, belezinha, já é, já é, ele flipou, só que ele começa a ler, os cheats, de personagens, de trás para frente, para poder arrumar isso, eu tenho que inicializar ele, da direita para a esquerda, então eu vou estar adicionando 100 aqui, beleza, joia, joia, agora está funcionando, beleza, bom, agora a gente tem que controlar isso, né, eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar o flip aqui nos controles, toda vez que eu pôr para a esquerda, ele é ativado com 1, quando eu pôr para a direita, eu desativo com 0, bacaninha, bom, e o que eu vou fazer aqui para isso funcionar, a gente sabe que o valor original é 100, e ele inverte quando eu tiro 100, então eu vou tirar, eu multiplicando o flip, por 200, por que 200? porque, menos 100 com 100, vai dar 0, aí eu tiro mais 100, e vai dar menos 100, beleza, quando o flip estiver desativado, é 100, quando estiver ativado, é menos 100, beleza, eu tenho que fazer a mesma coisa ali, para a adição, né, quando eu estiver aumentando 100, eu quero o flip, então é flip vezes 100, quando for 0, é 0 vezes 100, que é 0, então continua do jeito que estava, belezinha, para finalizar aí o nosso código, vamos testar para ver, já é a joia, está funcionando, funcionando aí a nossa animação, com o sprite, sprite sheet, de um modo bem simples, bem simples, a gente já fez em outros sistemas, estamos fazendo aqui com SFML também, e é isso aí, espero que o pessoal tenha gostado, quem gostou, dá um like, não se esqueça de compartilhar aí o nosso vídeo, nosso canal pode crescer, e até a próxima galera, valeu! E aí